Naldo Cassiano, estou sentindo falta nesse ano de novos IPOs. Nesse clima de tensão e estresse intenso não vai rolar mesmo um novo IPO. Aqui se deve essa falta de desejo das empresas por abrir capital. Ninguém quer abrir capital com o nível de desconto que estão pagando. Você vai botar as ações para abrir capital. Primeiro que tem todo um bafafá em cima de você teria ações de IPO no seu portfólio, esse tipo de coisa, porque a galera vai ficar com receio agora. Você não vai conseguir abrir capital agora por um valor justo. É só você olhar as operações que já tem capital aberto, que estão dando resultado positivo e que estão tomando na cabeça. Então, você não vai vender sociedade, porque quando você abre capital, o que você está fazendo é abrir sociedade. É conseguir mais sócio para participar na operação. Você não vai vender aquilo lá de troco de banana. Então, o que acontece? Você retrai e espera, aguarda. Num momento que seja positivo e que a galera esteja disposta a pagar pela sua empresa o que você acha que vale para ser sócio, aí você abre capital. Então, basicamente, o momento está horrível. Ano passado, o Coelho me dando feliz aniversário, muito obrigado aqui no celular. Ano passado, todo mês havia um IPO para comprar. Podemos usar IPO como buço? É mais um indicativo, mas, novamente, é um indicativo da impressão que os empresários, donos de empresa que estão para abrir capital têm de qual é o momento para abrir capital. Então, assim, outra coisa, assim, eu não consigo fazer o IPO do dia para a noite. Então, é um processo que pode ser um indicativo, mas, geralmente, tem um delay, tem um atraso naquela informação chegando no mercado. Porque eu começo o processo de abrir IPO hoje, mas o IPO vai se dar daqui a meses à frente. Então, a tomada de decisão é um indicativo de meses atrás. Possivelmente, algum indicativo, mas não acho que vale a pena se prender nesse tipo de coisa. É algum nível de indicação, mas muito pequeno. Volto a reforçar, é mais um sintoma da questão como um todo do que, propriamente, algo que nos ajuda a compreender o cerne da questão.